Três e tamalendo, vai! Vai, vai, vai! Parou, barata fácil! Agora eu tenho que pular pro outro lado Com uma perninha só E homenagem a quem não merece Que é o DJ Roberto, tem que gritar só Uma cacheira! Uma cacheira! Um, dois, três e tamalendo, vai! Vai, vai! Vai! Vai!